Este carro, a concepção dele é lazer, que é um modelo que estamos preparando para homologação. Será usado dando o mesmo divertimento de uma motocicleta. Agora vamos fazer o recorte da placa. Para isso vamos usar uma máquina elétrica, disco de 1mm e disco Norton Flap. O spray funciona como um elemento de formação de espuma. Então essa espuma auxilia a penetração do fluido dentro da cavidade. O spray funciona como um elemento de espuma.